Perde a bola o Corinthians, Luan perdeu, Luiz Adriano lançado contra Avelar, chegou na frente, tá na área, parou, rolou pro William, não domina, atira a Gil, afasta o perigo, ela volta, volta pro Palmeiras, Patrick de Paula abre pra esquerda, Matias Vinha chegando, avança pra área, Rony quer a bola, o William tá lá também, Vinha no cruzamento pro Luiz Adriano, tocou de cabeça, caçapa! Gol do Palmeiras, Luiz Adriano abre a lata do timão na decisão, Cruzamento no Matias Vinha lá da esquerda, pelo alto, na marca do pênalti, Luiz Adriano subiu, empave no golosso, no segundo andar, testa de cabeça no canto direito do Cássio, ele voa e não acha nada, Luiz Adriano paira no ar, sai livre pra cabecear pro fundo do gol, explode o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil, Luiz Adriano, Luiz Adriano artilheiro não perde gol! Esperança verde de título do Allianz Parque, Luiz Adriano destrava o derby agora, 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians, Arthur Covri! E o Matias Vinha acertou o cruzamento, foi pelo lado esquerdo até a proximidade da linha de fundo, ele olhou pra área e cruzou na cabeça do Luiz Adriano, que subiu entre os zagueiros, testou reto, bonito, aquela testada de olho aberto, no cantinho, o Cássio tentou chegar, ele agrandalhão, mas mesmo assim não conseguiu, bonito gol de cabeça, Luiz Adriano agora 9 gols em 12 partidas, Luiz Adriano ocupa a décima posição na lista geral de artilheiros do Allianz Parque, atrás do Keno, agora empatado com o Keno que tinha 9 bolas na rede e Luiz Adriano também com 9 gols aqui no estádio. Festa verde, a festa é verde pelo Brasil inteiro, a galera ouvindo o futebol da Bandeirinhos FM, torcendo pelo Verdão, 1 a 0 Palmeiras na frente, Bruno Camarão e agora? Golás, gol de centroavante, cruzamento perfeito do Vinha né, encontrou espaço pelo lado esquerdo, jogada construída inicialmente pelo Patrick de Paula, jogador inteligente e o Avelar deu um mole danado né, ele nem subiu pra disputar com o jogador Alviverde, que foi implacável, testada de artilheiro, Palmeiras à frente.